TV Artilheiro Dauda É meu amigo Que chance A Andressa Aproveitou a oportunidade na jogada Meu amigo que jogada Foi essa hein Facebook Vai saindo pro campo de ataque mais uma vez o time do Ceará Tá correndo atrás do prejuízo Tentou a infiltração Com a Nath Rodrigues Na bola Michele Carioca Caiu, pediu falta, recebeu a falta Falta Na praticamente próxima entrada da grande área Início de segundo tempo Vem cobrança de falta No gol Ana Carolina Pode vir também uma jogada ensaiada Tentou o chute direto Gol 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 Do Ceará Tá aí Ficou fácil Que vacilo da Ana Carolina Passou a bola ali entre as mãos É atacante do Ceará que É o grande nome da equipe É o grande nome da equipe né Mas até agora Nada de oportunidade Nada de chute ao gol Da Michele Carioca Olha a bola com o Ceará Tentou o chute Gol Do Ceará Que chute foi esse Um bate e rebate Vira o jogo O Ceará Vamos esperar Pra identificar Quem fez esse gol Mas Vira o placar aqui O Ceará vai ganhando Agora a partida E aí Meu amigo Paulo Líder A Uda vai tentar Fazer alguma coisa Nesse momento O time cearense Perdendo por 2x1 Quer dizer Ainda não perdeu Porque não terminou o jogo Mas essa aí Foi a tônica do jogo Eu acho até que Um resultado justo Pro time cearense Vem pra cima Mais uma vez O time do Ceará Botou pra correr Olha ali A camisa número 16 Do time do Ceará Tentou invadir a grande área Olha a chance Gol Do Ceará Aumenta o placar Vamos ver quem fez o gol Uma jogada rápida Um cruzamento na medida Não deu pra Ana Carolina E aí Meu amigo Paulo Líder O placar muda novamente Você que tá torcendo Acreditando No time Da Uda Agora começa A desacreditar Nessa reta final E vem pra cima Mais uma vez A bola com a Tefa Invade a grande área Tenta o cruzamento Mais uma vez Vai ficar fácil Afasta o perigo Mais uma vez Ali a zagueira Francie Ellen Pelo time Da Uda É pressão o tempo todo Quando termina o jogo Por aqui meu amigo Termina a partida O Ceará Vai garantindo Três pontos Fora de casa TV Artilheiro Tchau 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 Tchau